3, 2, 1, foi. Tá sem skin os caras. É, tudo freguês. É tudo freguês. Nossa, tem uma pump. Ah, o cara caiu aqui comigo. Tô indo, Bruno. Eu tô indo, Bruno. Caralho, caralho, caralho. Vamos me matar, desce daí. Peguei uma pump. Morre, ô desgraça. Ah, roubaram a minha kill mesmo? Sério, depois você não sabe o que ele faz 18 kills. Entra aí, entra aí, peixe. Porra, eu tinha que ser 90 do cara, bicho. Vai, Geli, vai, vai, Geli. Aí, ó. Tem mais nessa casa. Tô deixando você matar, ó. Tá deixando eu matar. Tá um trouxa, né? Deixei você matar isso aí. Deixou eu matar. Mano, por isso que eu não escuto os passos dos caras, velho. Que não tem passos, eles não andam. Que passos, mano. O cara fica berrando, como que eu vou saber se tem gente aqui no prédio? Que eu ouvi gente morta, meu amigo. Tem mais gente nessa cidade aqui, velho. Tô com 30 de life. Aqui, ó. Tá ali, ó. Opa, tem cara aqui atrás de mim. Caramba. Ah, mano. Tá muito, eu sou muito troll, velho. Tá muito emocionado. Tá muito engraçadão, velho. Na moral mesmo. Mano, a minha life tá zoada, velho. Caraca, ele é chato, né, bicho? Meu Deus do céu. Alguém quer escudinho? Valeu, cara, lá, ó. Sentido 120. Bora lá, bora lá. Mano, minha vida tem que achar um bagulhete. Muriu, tem escudinho, 25. Porra, dá pra mim, olha, é minha vida, caralho. Tem um tal, vou deixar aqui, ó, na rua. Tem quatro aqui, velho. Vou deixar na rua. É, mano. Tem quatro aqui. Tô roxando com o Murilo, cê quer que eu... Tô indo aí, Murilo. Pô, mano, vocês são atrás. Nossa, mano, eles me viram de algum jeito, eu não sei como. Porra, caralho. Otário! Mano, meu Deus. Morre! Meu Deus. A gente tá construindo a minha frente aqui, caralho. Não sou eu, velho. Dá licença, pelo amor de Deus, mano. Caceta. Aqui, 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 ó. Cadê o cara, velho? Cadê o cara, cadê o cara, cadê o cara? Cadê o cara, cadê o cara? Vai, 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 vai. Vai. Boa. O cara não morre, parça. Caraca, velho. 90 de pouco de dano nele. Cadê o Murilo? Tá morto? Não vou ressuscitar não, que é muito noob. Ruxou sozinho. É, pô. Pô, essa dei bala na galera. Pô, tem pouco de dano, meu parque. Vou roubar o loot tudo, tá, galera? Tamo junto. Eu tô looting até meia hora, cara. Matou ninguém. Matou ninguém, velho. Fazer umas coisas dessas. Matei um, tá? Respeita eu. Ó, toma aqui o bagulho. Eu vou compartilhar o pão. Pega aqui, Murilo. Toma, Murilo. Ó, tem baú aqui. Vem cá, Murilo. Aqui, ó. Peraí. Isso aí, não. Isso aí é outra bala, mano. Sai, peixe, mano. Para de atrasar, velho. Pelo amor de Deus. Eu também preciso, pari. Só que, ó, dropei mais. Mas quem pediu fui eu. Tá bom, mas eu preciso, mano. Tá aí no chão, ó. Para de obrigar, seus bundão. Vai ao vivo. Treta do YouTube, vai ao vivo ali pro YouTube. É verdade. Você está assistindo... Tretaniós. Tretaniós. Você está humilde e você ainda fica brabo comigo, cara. Meu Deus. Eu não queria falar não, mas... Ressuscitei ali todo mundo. Os caras saem pra pegar loot, eu te revivendo e você fica brabo comigo ainda. É lógico. Rouba 15 balas. Agora eu fiquei com 5 balas. Não, o título do vídeo vai ser Murilo pistolou e olha no que deu. É, mano. Vendo pra tu, já, hein? Ah, todo mundo. Ah, já achei rifle aqui logo de cara, mano. Essa cidade é boa demais. Olha que loot. Full loot, ó. Não é rifle, mano. Pelo amor de Deus. Fala rifle de assalto. Fala... É, não. Tá me assaltando pra não falar que ele é assalto. Então passa tudo aí, otário. Olha, sniper roxo aqui, ó. Peguei. O problema é esse nego vier dando bala aqui em breve. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. E vai dar. Fica tranquilo. Deixa eu ver se aqui no meio já passaram. Ó. Aí, ó, peixão. Ó. Aleluia aí, ó. Nice. Nada. Bala de 12 aí, galera? Tô com 5, hein? O que eu tô zoado é material, galera. Olha a sua vida, mano. Olha aqui, ó. Top C, bala de 12, ó. Vou zoar pra você. Pera aí, pera aí. Vou zoar uma bala. Isso aqui é só. Pô, valeu, mano. Uma bala, top. Uma bala? Tô. Deu perreio. Mas tem bala de sniper? As duas balas. Tô zoando. Tô zoando bastante. Tem bala de sniper? É, eu tenho arma de sniper e bala também. Bala de 12 me serve. Bala de sniper eu tenho 24. Pega aqui, tui. Pega aqui, ô, Peixeto. Eu ia falar, pega aqui, tui de Peixeto. Pega aqui, ó, sui de Peixeto. Obrigado. Pega aqui, cara, mano. Tem que divulgar aí de graça, tá? Ó, tem que divulgar. Ó, deixa eu ver. Ah, caralho. Botaram uma rampa na minha cabeça aqui, velho. Pera aí, mano. Aqui, ó. Tô vendo uma fogueira. Fogou na Babilônia aqui, ó. Aí sim, caralho. Fogueira aquela bosta? Não. Cadê? Cadê o Gelli? Mano, você não tá luteado não, velho. O que que cê botou aí? Fogueira. Pô, ninguém tem, ninguém tem bala de 12, não? Puts, eu tenho 10, mano. Ó, eu tenho, eu tenho pra dropar, ó. Boa. Ó, só pra falar que deu alguma coisa. Não, eu tinha 8, agora eu tenho 12, pô. Mudou minha vida. Tá bom. Bora. Nossa, buguei! Nem brinca. Ah, não faz nem importância, não tinha. Olha, me respeita. Toma! A próxima, a próxima eu vou fazer igual os caras. Vou pegar a última. Tem baú aqui, ó. Nessa casa que eu tô, tem baú. Tem baú em tudo. Não tá luteado não, mano. Valeu. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí. Tem míssil aí, mano? Tem míssil. Olha lá, tem negolinho em NE. Negolinho em NE em cima do morro. Saindo de turma. Dropa míssil, dropa míssil. Rápido, rápido. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, ó. Dropa, dropa rápido. Só dois só aqui. NE? É, ali na frente mesmo, Murilo. Ah, tô vendo ali em cima, correndo, ó. O cara tá dando ovada. Ranquei o shield dele. Ih, ele me arrancou o meu shield também. Boa, boa, boa. Tem granada de dança. Vou jogar granada de dança lá neles. Caralho. Tem um cara aqui dentro, velho. Dentro. Tá embaixo. Entrou no prédio, entrou no prédio. Em cima de mim aqui, ó. Meu Deus, eu tô muito cagado na vida, velho. Ah, tem mais aqui, velho. Tem, 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 tem de cima. Ah, tomei do lado aqui, ó. Olha aqui. Tá no play hard, tá no play hard. Tomeado, me deitou. Faleu o peixe. Achei. Atarde o peixe, atarde o peixe. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Matei. Boa, boa. Revive aqui, revive aqui dentro, revive aqui dentro. Depois eu lutei, depois eu lutei, depois eu lutei. Revive aqui. Cadê? Revive porque tá muito longe de safe, né? Eu tava... Eu fui por cima, eu peguei eles high ground, deitei um ali. É, eu vi, fiquei aqui embaixo com dois. Vês os caras tem pede, vês os caras tem pede. Mas eu tava dando bala nos dois, cara, te ajudei pra caramba, viu? Não, foi top. Porra, tá bom dar bala nos caras sozinho, velho. Que sozinho, parceiro. Eu dei muita bala nos caras, eu já vi. Mano, ligado assim, eu tava lá, galera. Que isso, vocês tão chorando aí. Relax, guys. Ó, só pra te falar, um dos que você derrubou, parceiro, eu tirei toda a vida dele, viu? Não, derrubei só um, tava lá em cima, lá. Galera, vocês tão usando drogas? Não sei. Alguém tem kit? Os caras deixaram o kit pra trás aí? Tô de bala de risco. Tem aqui, tem um kit aqui, Bruno. Tem kit. Aí, Bruno, aqui, ó. Vou pegar. Caraca, véi, deu ruim. Tem uma lhama lá embaixo, ó. Legal, mano, não dá tempo não, vambora. Agora não vai dar, não. Vai, gente. Faz mais alto, tem que fazer mais alto. Não tem material aqui também. Ah, vambora. Faz bem mais alto. Eu tenho, eu tenho. Não vai cair, véi. Não vou, não. Não vai derrubar o time. Vai. Quer mais? Mais um, mais um. Quer mais? Vai. Quer mais? Tá bom, já. Caralho, nós tão alto pra caralho, véi. Vai. É, Wesley, não... Eu nunca fiquei tão alto no game. Não dá, não. Uiiiiiii. Que lindo. É bicho, é... Que lindo, galera. Que lindo. É a filinha dos anjos. Já vou cair ali nas fontes, já, dando bala no cara ali, ó. Também vou cair ali né, dando bala já Eu vou cair tomando bala Eu vou cair tomando bala aqui já De 12 na testa Falar nisso, ninguém luteu bala de 12 aqui esse cara não, véi Eu tô com 50, mano Me dá, me dá, dropa aí, dropa aí Toma aqui, ó Alguém precisa de bandagem? Aí, Bruno Preciso de bala de rifle, alguém pegou lá Rifle, tem aqui, ó Gente, 120, esse cara tá construindo Dei bala aí, uma lá embaixo Nossa, tá muito meada Você derrubou a bala? Tem outra ali, ó Mostra não Matei um cara muito sem vida ali, ó Ah, tô vendo Matei um, matei Tem mais, ó Lá em cima tem? Será naquela casinha? Não, mas tem na casa Tem na casa, em tijolo tem Ah, tem lá em cima, eu vi em cima Ah, eu vi lá Tem esse cara aqui que eu preciso de material, véi E eu também tenho material, não Acabei de reparar isso Eu não tenho rifle, mano Tem mais aqui Morri, morri Atrás de ser, o Heart Cuidado Acaba o material Tem mais aqui, tem mais aqui, tem mais aqui Não, não caiu de... Morre, desgraça Morre não Boa Boa, tá aqui em fim, bicho Caramba Reviva o Murilo aí, galera Cadê, cadê, cadê o Murilo? Cadê o Murilo? Cara, quase que eu fico sem bala de rifle, mano Ah, tá revivendo já Eu tenho aqui, peixe Dropa aqui pra você Eu tenho também Se tiver missil também Missil tem seis, pega aí Quer kit, Murilo? Eu tenho aqui, ó Nice, nice Eu tô good Não precisa de kit não, tem um gloob aqui Tem pad aqui também, galera Pega o pad aí que vocês manjam mais Faltam dez cara, bicho Ó, tem lança-ovo aí, mano Alguém quer bala de... Peguei aqui, lança-ovo Eu tenho 46 só, mano Não quero não Tá ótimo Ué, vou botar o pad e pular nos caras, hein Pô, tem vida não, mano? Calma aí, velho Calma aí, eu não tenho vida Preciso de vida Vou tomar, vou rodar um kit aqui Tem um gun drive só, JL Cortei o cabelo dele Aí a gente fala, espera O que ele faz? Ele atira Porque ele acha que deu o quê? Foi o Murilo, cara Eu sei que é o Murilo Eu também Aí depois que ele atirou Eu atirei também Ah, o cara tava parado Aí, tomou, tomou Sunkei dois shield dele Eu vi, eu vi, eu vi Vai, cuidado, mano Eu tenho que botar o pad, eu acho Eu tenho que botar o pad pra pular lá Bora Seria legal, mano Seria bem legal Murilo, vem cá, vem Deixa eu quebrar esse bagulho aqui Vai pra trás Aí, Murilo Eu tenho quatro uvos Eu tenho quatro uvos, velho E o cara tem foguetão Ah, não, eu fui eu, pô Calma Que isso, JL Então vamos, JL Tem coragem? Lógico que eu tenho coragem Acertei, hein Aqui tem coragem Acertei os caras Tô indo lá já, então Cadê, cadê? Joguei ovo aí, joguei ovo aí Batei um Sabe que você vai morrer, né, cara? Aqui, tá morto, tá morto, tá morto A torcida Tá morto, tá, nossa, tá muito morto Tem, tem? Meu Deus do céu, velho Que isso, velho Acabou, acabou Falta só um Falta não, falta três, cara Falta outro squad aqui Porque... Antes de vocês chegarem com o missile Será que tem gente ali, naquela base ali, ó? Tô de minigun, meu parceiro Tô puto Minigun é muito ruim, velho Não é nada, é da hora, velho A gente tá meio do safe, velho Minigun é boa, mano Tem que dar um... Tem que saber o... Caralho, cai, velho Será que eles não estão ali, mano? É, não vamos ficar na mesma base também, né, mano? Será que eles estão aí, peixe? Não, né? Ah, tem cara lá, ó Sentindo S.O S.O Ok Nossa, tomou uma Trouxa Vamos lá, ó Vai se curar, ó Destruir a base dele Destruir a base lá Destruir a pedra Ele tá negativo, tá negativo Vou dar ovada, vou dar ovada Ele desceu já? Desceu Cuidado aí, gente Aqui, ó Também tem no 300 300 tem um cara Aqui também tem um, né? Tá naquela casinha ali, ó Ali embaixo, ó Vou destruir a casa Tô destruindo a casa Tá lá embaixo, ó Correndo, ó Batei Boa Cadê, cadê, cadê? Deu aqui embaixo Acho que ele tá aqui, ó Tá lá na frente já, ó Ih, vai matar Gás Gás tá vindo, galera Ele tá lá no posto, ali embaixo, velho Que posto? Ele tá onde? Tem um posto aqui embaixo Vai tomar gás, então Olha lá embaixo, ó Tô destruindo, ó Ó Tô destruindo, hein Ih, já era Deitou Boa, é nóis Subiu a montanha Tá lá em cima da montanha, ó Tô destruindo, ó Vamos rushar nele Que nem um louco, velho Derrubou até o gelo, velho Derrubou o gelo Para de me derrubar, mano Não, tô nem no você, não Não sei, bicho Será que tá? Cadê, mano? Sei não, mano Não é moita, não Cadê esse cara, mano? Não é moita, não Cadê esse cara, velho? Tem dois ainda, viu? Tá aqui não, tá aqui não Tá aqui não Ali, ó Tua base, tua base, lá Vambora Não, tá muito meado Um tiro, mais um tiro, galera Mais um tiro nele Dei muita bala Boa Matou nada, gelo O Murilo matou os dois Pula, pula, oi Derrubou minha kill Pula, pula, pula As duas kill, meu filho O Murilo matou os dois na bazucada Na minigun, na minigun Quanta skill, quanta skill Matei dez de novo Boa Matei cinco Matou quanto, peixe, velho? Matei três, mano Eu ia matar o último ali, mas eu literalmente acertei Matou quantos? Oi, matei um tchete Matei sete, matei três Galera, deixa o like aí Segue as lives, tá da hora Tamo junto, salve pra Murilo, peixe e jelly Segue os cara aí Tchau Tchau